e agora você acompanha as principais notícias de nossa região Giro Nordeste Olá pessoal eu sou a Giza Franco e eu Robson Júnior a partir de agora os destaques da nossa região o Giro Nordeste está no ar Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Giro Nordeste Maranhão Na capital maranhense União de Secretarias Estaduais promove a ação social. O evento marca o dia nacional da vacinação e a semana mundial da alimentação. Vamos acompanhar os detalhes com a repórter Kessia Carvalho. Nesta terça-feira uma parceria importante entre a Secretaria de Estado da Saúde e Secretaria de Desenvolvimento Social trouxe uma enxurrada de serviços de saúde e nutrição ao terminal rodoviário de São Luiz. A ação em comemoração ao dia nacional da vacinação e a semana mundial da alimentação marcou um dia para lá de significativo para a comunidade da região. Centenas de pessoas que passavam pelo terminal rodoviário puderam aproveitar os benefícios da parceria entre as duas pastas. A ação social reuniu uma gama de serviços de saúde proporcionando uma oportunidade única para os cidadãos. A multivacinação inclusive foi um dos destaques da ação. Crianças, jovens e adultos puderam atualizar as cadernetas de vacina garantindo assim a proteção contra diversas doenças. A imunização é um pilar fundamental da saúde pública e segundo a chefe do departamento de controle de doenças imunopreveníveis do estado Alice Figueiredo a presença da equipe da SES ajudou a esclarecer dúvidas e a incentivar a importância da imunização. As pessoas perguntam, mas qual é a vacina? São todas as vacinas, então as pessoas dizem, nossa nós temos todas as vacinas disponíveis para poder atualizar a caderneta, seja do adulto, seja da criança, seja do idoso, gestante como a gente acabou de vacinar uma gestante, atualizamos a caderneta de vacinação e por isso a importância que a gente dá continuidade nessas estratégias de vacinação em pontos estratégicos, no caso a rodoviária. Além disso, uma avaliação nutricional também esteve à disposição do público. Nutricionistas qualificados realizaram consultas e forneceram orientações sobre como manter uma dieta saudável. Para a secretária adjunta de segurança alimentar e nutricional, Louvir de Acaldas, essa abordagem é fundamental para a promoção de hábitos alimentares adequados e a prevenção de problemas de saúde relacionados à nutrição. E esse é o nosso objetivo, fazer com que as pessoas conheçam mais um pouco sobre a questão da segurança alimentar e junto, agregado às ações de saúde que a SES está trazendo, é uma parceria de suma importância. E à medida que a ação social chegou ao fim, os participantes saíram não apenas com as vacinas atualizadas e informações sobre uma alimentação mais saudável, mas também com a sensação de que a união entre instituições governamentais pode fazer a diferença na vida dos maranhenses. É o caso do taxista Manuel Muniz, que aproveitou a ação para se proteger contra a gripe. Legal. Importante. Muito bom. De São Luís, Kessia Carvalho. Bahia. Desinformação sobre vacinas impacta na saúde das crianças brasileiras. A hesitação das famílias cresceu nos últimos anos, em especial após a pandemia da Covid-19. A repórter Juliana Rodrigues é quem nos traz informações. O número de crianças vacinadas contra o sarampo vem diminuindo desde o início da pandemia da Covid-19. Até o ano passado, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, quase 40 milhões de pessoas perderam uma dose da vacina. A presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Mônica Levy, alerta que os baixos níveis de vacinação são estimulados por campanhas de desinformação em redes sociais e acabam deixando milhões de crianças e adultos suscetíveis a diversas doenças. Então, o brasileiro aderia tanto às vacinações de rotina, né, sua e dos seus filhos principalmente, quanto nos chamamentos para as ações de surto, né, bloqueio de surto. Criou uma estratégia muito boa porque tinha uma comunicação boa com a população, uma população que confiava e que atendia aos chamados do PNI, mas a gente agora, por exemplo, polio, uma doença eliminada das Américas desde o final da década de novembro, de oitenta, a gente é o segundo país das Américas com maior risco de introdução da polio. A gente só está atrás do Haiti. Nós que já tivemos um programa de sucesso, eliminamos doença, já voltamos a ter o sarampo, isso não é uma questão hipotética, não. Sarampo voltou, né, em dois mil e dezenove nós perdemos a certificação de país livre de circulação de sarampo, mas isso por quê? Baixas coberturas vacinais e doenças que são extremamente transmissíveis. Se encontra o nicho de não vacinados, alastra tudo de novo. O Brasil, que já registrou uma das mais avançadas estratégias de vacinação do mundo, com a criação do Programa Nacional de Imunização na década de setenta, hoje vê as sequelas da desinformação nos serviços de saúde espalhadas por diferentes regiões. Na Bahia, o sanitarista do Programa Estadual de Imunização, Ramon Saavedra, detalha que as crianças são as mais afetadas, com a baixa procura. Existe uma falsa sensação de segurança na sociedade hoje, por essas doenças não existirem de fato ainda, e por conta disso, essa falsa sensação de segurança de que talvez as vacinas não sejam tão imprescindíveis. A gente não vê hoje crianças com paralisia infantil. Como eu te falei, as últimas pessoas que tiveram paralisia infantil no Brasil, hoje têm em torno de cinquenta, sessenta anos de idade. Então, não conviver com essa doença, não ver de perto, por exemplo, o surto de sarampo, como era tão comum algumas décadas atrás, ver surtos de sarampo em escolas, em creches, não ver isso, acaba alterando a percepção de risco da população, que não coloca mais a vacina como um ato prioritário. Na lista dos imunizantes prioritários, quatro vacinas chamam atenção. A vacina triplice viral, a gente tem uma atenção especial com as baixas coberturas, que é essa vacina que protege contra sarampo, cachimbo, rubéola, a vacina contra a poliomielite, a vacina pneumocócica, que é uma vacina que protege contra diversos tipos de infecções, que pode causar várias doenças, inclusive meningites e outros tipos de infecções. E a vacina pentavalente também é uma vacina chave, porque ela é uma vacina que tem um espectro de proteção para cinco tipos de enfermidades. E aí contempla difteria, tétano, coqueluche, infecções por hemófilos e influenza, que pode causar uma série de outras doenças, e a própria hepatite B. Então, essas quatro vacinas que eu citei são as nossas prioritárias. O calendário nacional de vacinação está disponível no site do Ministério da Saúde, além do site estadual saúde.ba.gov.br, com indicação dos imunizantes por faixa etária. Da Rádio Educador FM, direto de Salvador, Juliana Rodrigues. Previsão do tempo para esta quarta-feira, dia dezoito de outubro. Região Nordeste. Teresina, no Piauí, fica com muitas nuvens com chuva isolada pela manhã e sol entre poucas nuvens à tarde. Os termômetros marcam de vinte e quatro a trinta e oito graus e a umidade do ar, oscila entre vinte e cinco e noventa por cento. Neópolis, em Sergipe, comemora aniversário com sol entre poucas nuvens. A mínima é de vinte e um e a máxima de trinta e dois graus. A umidade relativa do ar varia de quarenta a noventa por cento. Você ouviu a previsão do tempo para esta quarta-feira, dezoito de outubro. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Lademir Filipim. Previsão do tempo na Rede Nacional de Rádio. Giro Nordeste. Pernambuco. Porto de Suape, no litoral sul de Pernambuco, ganha novo terminal de contêineres. A estrutura vai duplicar a capacidade do complexo portuário e gerar mais de mil e setecentos empregos. Diogo Bastos traz aqui os detalhes. A governadora Raquel Lira anunciou a instalação de um novo terminal de contêineres no Complexo Industrial Portuário de Suape nesta segunda-feira, durante evento realizado em Suape. A gestora e o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, assinaram a autorização para viabilização do empreendimento. O terminal será instalado pela APM Terminals, subsidiária da Maesc, com investimento de aproximadamente R$ 1,6 bilhão. No período da obra, serão gerados 500 empregos diretos e 2 mil indiretos. Quando estiver em operação, o terminal vai gerar 350 postos de trabalho diretos e R$ 1.400 indiretos. A governadora Raquel Lira pontuou que a ampliação vai permitir que Pernambuco se reposicione do ponto de vista logístico, tanto para o Brasil quanto para o mundo. Primeiro, agradecer aqui a presença do ministro Silvio Costa Filho, que vem junto com a Maesc, que agora vai iniciar um investimento de mais de R$ 1 bilhão aqui em Pernambuco, para garantir um novo terminal privado para a Suape, garantindo mais competitividade para o nosso porto e permitindo Pernambuco se reposicionar do ponto de vista logístico para o Brasil internamente e para o mundo de maneira geral. Esse novo terminal aqui hoje anunciado, o início de suas obras que deve se dar em pouco tempo, a ideia é que ela possa começar antes do final do ano, vai permitir que Pernambuco possa pelo menos quintuplicar todos aqueles containers hoje movimentados por nosso estado. As obras do empreendimento serão iniciadas em 2024 e a APM Terminals planeja iniciar as operações em 2026. O ministro Silvio Costa Filho frisou que o novo terminal aumenta a possibilidade de ampliar as exportações do estado e do nordeste para o Brasil. Depois desse terminal pronto serão mais 500 empregos diretos e mais de 1.400 empregos indiretos. Isso vai estimular a competitividade do porto, vai fazer com que as 80 indústrias dessa região possam crescer por conta do potencial que tem a Maesc como operadora de terminal e vai colocar Pernambuco no hub não só do nordeste do Brasil, mas no hub internacional, trazendo mais containers e fazendo com que a gente possa ampliar as exportações de Pernambuco do nordeste para o Brasil. Com ocupação prevista em uma área de cerca de 50 hectares, o terminal terá capacidade inicial de movimentar anualmente 400 mil TUs, medida padrão utilizada para calcular o volume de um contêiner, podendo ultrapassar a marca de 1,3 milhão de TUs anuais quando estiver em pleno funcionamento. Da agência rádio sede de notícias, Diogo Bastos. Paraíba 83% dos donos de pequenos negócios na Paraíba tem rendimento de até dois salários mínimos. O número consta na pesquisa Empreendedorismo por Faixa de Renda, produzido com base nos dados do segundo trimestre deste ano, a partir da coleta de informações da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Vamos às informações com o Eriton Sérgio. A Paraíba é o sétimo estado do país com maior percentual de donos de negócios com rendimentos até dois salários mínimos. A pesquisa é do SEBRAE, quem diga que 83% dos donos de pequenos negócios estão incluídos nesta faixa onde o empreendedorismo vem crescendo em vários setores como comércio, serviço, construção civil e indústria. Pessoas que se formam em algum curso superior, mas que de repente fazem a opção para um caminho totalmente diferente daquele que planejou. É o caso da advogada Diane Toscano, que escolheu o comércio do brechó. Segundo ela, nasceu com esta vocação, mesmo com o curso superior. Tem certas coisas que a gente já nasce com uma certa vocação. Então mesmo tendo feito a faculdade um curso superior, o DNA do comércio sempre teve muito presente no meu dia a dia. Graças a Deus, hoje tomamos mais de quatro unidades da Sou Consciente, que é um dos maiores brechóis da Paraíba. Mas Erte Neves falou o motivo de trocar a psicopedagogia por uma clínica de psicologia. Quanto mais eu estudava na psicopedagogia, mais eu entendia que as emoções, os sentimentos e o comportamento, eles eram muito mais profundos e precisavam ter ajudados também. Me despertou a vontade de fazer psicologia e hoje eu migrei para essa profissão. Estou bem feliz nessa transição de carreira, porque eu posso atender as crianças de uma forma mais integral. O gerente da agência do SEBAE Paraíba, em Souza, Tiago Lucena, disse que o empreendedorismo tem sido uma grande alternativa para vários profissionais. O empreendedorismo tem sido uma alternativa muito válida para vários profissionais que têm descoberto essas possibilidades de empreender para além da sua formação profissional, original. E a gente, de fato, observa essa dinâmica crescente no mercado. A gente observou um período de crise e houve a diminuição dos postos de emprego e as pessoas buscaram também alternativas através do empreendedorismo para suprir essa necessidade de geração de renda. Segundo ele, comércio e serviços são os grandes motores da nossa economia. Comércio e serviços, eles são sempre os grandes motores da nossa economia. Faz sentido também, nesse contexto, ter uma predominância de empresas destinadas a esse tipo de atuação. Tiago passou orientações para quem deseja empreender. Como premissa fundamental, que o empreendedor esteja constantemente buscando se capacitar, se qualificar. O empreendedorismo tem esse viés muito dinâmico e as coisas mudam com uma frequência considerável. Então é importante se manter atualizado, buscar novos conhecimentos. Esse é um dos grandes elementos que a gente sugere para que o empreendedor continue nessa busca contínua para aprimorar os seus conhecimentos, desenvolvendo também habilidades, atitudes que possam lhe ajudar a no seu exercício diário no empreendimento. Da Rádio Tabajara, João Pessoa Paraíba, Wellington Sérgio. Giro Nordeste. O Giro Nordeste é uma produção das rádios públicas de nossa região, com roteiro de Giza Franco e edição e sonoplastia de Leone das Costa. Obrigado por sua companhia. A gente volta na próxima edição. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti